Chamo-me Rui Magalhães, doutorei-me em Biotecnologia, especialidade de Microbiologia, na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica, no Porto. Atualmente sou responsável técnico pelas plataformas de Cultura Solar e Biologia Molecular no Centro de Biotecnologia Química Fina, o CDQF, centro de investigação desta instituição. Estas plataformas foram projetadas de forma a centralizar, rentabilizar equipamentos e recursos nas áreas e fornecer aos investigadores do CDQF uma ampla dama de serviços e assistência técnica nos seus trabalhos de investigação na área de Cultura Solar e Biologia Molecular. Na área de Cultura Solar trabalhamos com várias linhagens de células eucariotas que permitem estudar, por exemplo, a virulência de alguns micro-organismos isolados de alimentos. Outra vertente são os estudos para avaliar a toxicidade de alguns biomateriais desenvolvidos no CDQF. Na área da Biologia Molecular desenvolvemos e aplicamos metodologias que, por exemplo, nos permitem distinguir micro-organismos através do seu perfil genético, com o objetivo de identificar os micro-organismos responsáveis por surtos. Sou responsável pelo correto funcionamento e manutenção preventiva dos equipamentos, pela manutenção da documentação apropriada e ainda na formação adequada dos investigadores, caso necessitem apoio técnico nestas duas áreas. Legenda Adriana Zanotto